Para descobrir os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. As águas ou as ondas do conhecimento vertidas generosamente sobre todos os homens. Eis o destaque no último dos signos do elemento ar. Aquário é o décimo primeiro signo zodiacal, melhor representado no famoso zodíaco egípcio de Denderá, por um sábio que derrama duas ânforas de água e não uma, como se desenha atualmente, pois os elixires da vida são dois, um branco e outro vermelho, homem e mulher. As águas da vida estão aqui representadas por todas as partes. O aguadeiro tomba o cântaro do fluido e radiante elemento no campo interno. É por essa razão que a emanação da neblina radiante não se dispersa, apenas se encerra. Em todos os quadros da série, o artista lançou mão de alguma forma de moldura ornamental, que além de contribuir para a composição, carrega também elementos simbólicos importantes, que contribuem para a compreensão do signo representado. Já vimos que apenas as telas de dois signos, gêmeos e sagitário, não contam com uma moldura que circunscreva totalmente a figura central. Em aquário, essa moldura está presente, mas ela é feita do mesmo material que flui do cântaro do aguadeiro. É uma substância fluida, como vapor d'água, que interpenetra todos os espaços e se distribui igualmente por todos os elementos da composição. Aqui, percebemos uma das principais características aquarianas. Aquilo que o signo irradia é para todos, sem distinção. É a força das novas ideias que cai como chuva, fecundando as consciências ávidas por mudança, representada pelas sete flores na parte inferior da imagem, produzindo assim o florescimento de concepções mais avançadas de organização social. Os sete lotos nos mostram a estreita relação que existe entre o verbo e a autorrealização. Cada pétala é indicada por uma letra sagrada, de tal maneira que todas e cada uma das palavras que pronunciamos tem ressonância imediata sobre os chakras e sobre a kundalini. Das vossas palavras vãs, teremos que prestar contas. E isto é escandalosamente muito pouco, tido em conta que ninguém jamais logrará avançar na senda, na estrada da vida, usando o mau verbo, usando o mau a palavra. Pelo contrário, poderá retroceder, involuindo até o inferior. Qualquer um que fizer maledicências, bem ou mal intencionadas, pecará contra o verbo, mesmo que se proclame seu discípulo, porque, em verdade, é seu inimigo. Uma pessoa que insulta, que calunia, ou faz desafios a punhos, é um elemento que anda mal na senda, que anda mal na estrada da vida. O silêncio é uma arma formidável do sábio, pois é preferível calar, como Cristo, do que pronunciar uma palavra inarmônica, dado o dano imediato que produz, pois é através dos chakras, ou lotos, que estão na base desta pintura, os pilares de tudo, que se percebe aquilo que se chama verdade. O verbo é a manifestação do todo, em nós, em cada um de nós. Para lembrar que aquário é o signo oposto e complementar a leão, vemos aqui, mais uma vez, o sol. Desta vez, humanizado, numa aparência inteligente e harmoniosa. O majestoso e simpático sol se alegra por toda a cena, enquanto irradia a cruz dos braços iguais. Abaixo do sol e à esquerda do aguadeiro, uma caveira serve de portal para o trânsito entre dois planos. A caveira nos lembra que aquário também é regido por Saturno, como Capricórnio. O viajante carrega elementos tanto do buscador sagitariano quanto do eremita capricorniano, rumo à travessia do portal da desintegração. A morte esotérica. Pelo caminho que vai se tornando cada vez mais iluminado à medida que se aproxima mais e mais da montanha. Urano dá uma elevada mentalidade e especial talento e particularidade que ao se unir a Saturno dá ao Aquariano grande seriedade e profundidade aos seus conceitos. A natureza reservada vista nesta imagem manifesta-se no caráter dos nativos de Aquário, quando muitos se mostram retraídos, preferindo seguir sozinhos no caminho da vida, mesmo que possam ser acompanhados. Aquário representa o símbolo da dissolução de uma organização para o início de uma nova era, reformada, sem os vícios da anterior. Coisa essa que se estará realizando desde já para o início desta nova era de Aquário. Por meio da dissolução, retornando ao acaxa, o original, representado por peixes. cada final existe o germem renovador que atrai novas e superiores condições. Este é o mistério do Ouroboros. Por isso, Aquário é um dos signos que mais representa a liberdade, fixo e estável. É por isso que aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquário, o renovador, a representação da liberdade em sua máxima expressão. Expressão. Abertura 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 Abertura